Essa animosidade não parece estar perto de um final, porque continuam, os radicais querem aceitar de qualquer forma que foi maravilhoso, quem odeia quer também aceitar que nada presta e que... E aí vem um tom de campanha e um tom até de bastidores, como você viveu com o Janones, que eu acho extremamente nocivo para o Brasil e eu queria saber se você acha que isso é conversável, se é possível que os partidos consigam, pelo menos, eu não sei imaginar esse nível de bastidor, eu sei até a página 2. É possível, por exemplo, que em algum momento, ou isso já tenha acontecido, de pessoas do PT e do Bolsonaro estarem em um ambiente e falarem vem cá, vamos parar com o genocida, o miliciano, o bandido, porque está escroto, está passando uma imagem para o mundo que o Brasil vai eleger uma quadrilha de um lado e de outro, que a gente está escrevendo no PCC, o Comando Vermelho. A imagem que está passando para fora... Só não é PCC o Comando Vermelho, porque embora o PT seja muito ligado ao PCC, o Bolsonaro não é ligado ao Comando Vermelho. Pergunte se vai parar, ele faz de novo. Mas é verdade, vai dizer que o PT não é ligado ao PCC? Sei lá, eu falo. Fala que vocês são ligados à milícia, porra. Puta, troca de... Mas o fato é o seguinte... Isso deixa a população em pânico, você sabe, né? É lógico. Mas o que acontece na prática? Os assuntos importantes do país já deveriam, há muitos anos, terem se tornado uma espécie de cláusula pétrea. Nos Estados Unidos, por exemplo, você vê que mesmo com o Biden, que é um péssimo presidente, que só está metendo os pés pelas mãos e é capaz agora ainda de incentivar a guerra do Taiwan com a China, só para desviar o foco da sua incompetência como presidente. Mas veja só uma coisa, os Estados Unidos, mesmo que ganhe o democrata ou o republicano, há certas premissas constitucionais, programáticas, principiológicas do povo americano que não mudam. E aqui no Brasil, infelizmente, esse consenso de que país nós queremos, ele não existe. E, consequentemente, as forças políticas se antagonizam tanto. O PT pode ser um governo de esquerda, com um viés mais social, etc., mas sem, por outro lado, deveria, na minha opinião, se houvesse uma maturidade, sem abrir mão de certas premissas importantes para um país, que são importantes e não interessam quem seja o governante ou o governo da vez. É essa maturidade que os Estados Unidos, por exemplo, têm e que o Brasil não tem. Então, quando você discute modelos de país, não é que está em jogo, vamos dizer assim, a franja do raciocínio, a ponta do raciocínio. Está em jogo, inclusive, a espinha dorsal de que país nós queremos. Quando a gente fala, por exemplo, que o Brasil precisa privatizar as empresas públicas, precisa diminuir o peso do Estado para que as pessoas possam trabalhar com menos carga tributária, precisa ter uma segurança pública que funcione, precisa ter uma visão capitalista e de meritocracia sobre todo o país, dá para você ter tudo isso com uma visão, por exemplo, à direita, sem radicalismos, e uma visão à esquerda também sem radicalismos. Os Estados Unidos estão passando pelo governo do Biden, que eu entendo que é muito ruim, mas não vai destruir os Estados Unidos. Ele não vai deixar de ser um país capitalista. Até os democratas, dentro dos democratas, digamos assim, há uma força muito grande para manter essas premissas do que é a identidade americana. Aqui no Brasil, não. A turma mais razoável do PT não manda nada no PT. Quem manda no PT hoje são os radicais. Você pega os caras mais equilibrados dentro do PT, que existe, evidentemente. Mas esses caras não têm voz, e é isso que assusta. Porque o que acaba prevalecendo do lado da esquerda são aqueles mais radicais, os mais barulhentos. Basta dizer que o sucessor político do Lula, e talvez resida aí o maior risco em prestigiar o programa, a eleição do Lula nesse ano de 2022, é que o sucessor político, o herdeiro político do Lula para o futuro é o Boulos. Um cara que tem como modus operandi invadir propriedade privada, extorquir os proprietários, quer dizer, o sujeito que não respeita uma premissa básica, que é o direito de propriedade. Um cara que é completamente fora de um padrão normal de um ser humano que respeita as instituições. Ele é completamente hipócrita também, porque vive com essa história de que mora no acampamento, lá no assentamento, não sei lá onde ele diz que mora, mas está viajando por acima e para baixo, está cheio de foto aí mostrando, de jatinho particular. Na hora de ir para Brasília fazer bagunça, ele vai de jatinho. Mas na hora de morar é de badalona. Quer dizer, é um demagogo do caramba. Então, qual é o risco, um dos riscos grandes do Lula presidente? Não é só o próprio Lula e quem está com ele agora. É para quem ele vai deixar o seu legado político. Está na cara que o sucessor político do Lula é o Boulos. Ele está preparando o Boulos para isso. O acordo do Boulos agora de não ter sido candidato ao governo do Estado para não atrapalhar o Haddad foi você vai para a federal, fica dois anos para a federal, em 2024 o Lula vai apoiar o Boulos para o prefeito de São Paulo. Você imagina o risco para toda a indústria imobiliária, para os empregos que são gerados, para a riqueza, para a melhoria de uma cidade toda, você ter um cara cuja mentalidade dele, o drive intelectual dele é invasão de propriedade. Olha o nível que o Brasil chegou. E outra coisa. Um solo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.